Música Olá, boa tarde. No ar, mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Os gastos dos brasileiros com viagens ao exterior somaram 1 bilhão 570 milhões de dólares no mês passado. Esse valor representa um crescimento de 87,8% na comparação com janeiro do ano passado. Já o investimento direto no Brasil, esse superou os 11 bilhões de dólares em janeiro, com crescimento de 111% na comparação com o mesmo período de 2016. Os dados foram divulgados hoje pelo Banco Central. E pela primeira vez desde abril de 2015, a indústria paulista registra resultado positivo em contratações. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Ney Pereira. Olá, Ney. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Segundo dados da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp, em janeiro foram criadas 6.500 novas vagas em todo o estado de São Paulo. É o primeiro resultado positivo desde abril de 2015, quando foram feitas 6.000 novas contratações. Entre os 22 segmentos analisados, 15 fizeram contratações no mês passado. O destaque ficou por conta do segmento de produtos de borracha e de material plástico, com quase 2.000 novas vagas. O ramo de confecções de artigos de vestuário e acessórios também apresentou um bom desempenho, com quase 1.700 novos postos de trabalho. A pesquisa coletou dados em cerca de 3.000 empresas do estado de São Paulo. Volto com você, Roberto. Muito boa notícia, Ney. Obrigado pelas informações. Os beneficiários da reforma agrária e proprietários de imóveis rurais passam a contar com novos serviços no portal da Sala da Cidadania, um sistema criado pelo INCRA para atendimento de demandas e informações. Acordar cedo, preparar o café da manhã no fogão à lenha, capinar as plantações, debulhar o feijão. A rotina na roça começa cedo, termina tarde e é puxada. Marci Leila é assentada rural e produz alimentos orgânicos com marido há dois anos. Preparam a terra, plantam, colhem e levam os produtos para vender em feiras na cidade. O trabalho que não tem dia de folga enche de orgulho a produtora. Capinar, colher, vender é uma luta constante, mas é valoroso. Para ajudar a rotina de beneficiários da reforma agrária, como Marci Leila, um portal da internet oferece consultas de pendências sobre a situação do lote, orientações, envio de documentos. Serviços que agora passam a ter mais facilidade de acesso. A gente está aqui numa escola infantil, no assentamento Contagem, onde os produtores rurais podem acessar a internet. A gente vai conversar com o presidente da Associação dos Produtores, que vai contar para a gente como que esse portal facilita a vida dos assentados. Itamar, você acessou o site, o que você achou? Bom, achei muito bom, facilita bastante, né? Porque o produtor para sair daqui, qualquer um de nós para sair daqui para ir lá, perderia o dia. E hoje, com questão de meia hora, a gente resolve todos os problemas que a gente tinha de resolver lá no INCRE. A região do Vale da Contagem, em Sobradinho, no Distrito Federal, tem 45 assentados produtores de alimentos. São trabalhadores como esses que agora passam a ser beneficiados pelo portal Sala da Cidadania do INCRE. O assentado da reforma agrária, além de ter acesso às suas informações básicas de cadastro junto à instituição, além de poder emitir ali a declaração de que ele é assentado da reforma agrária, que é um documento bastante importante para que ele possa ter acesso a outras políticas sociais, outras políticas previdenciárias, né? Poder requerer o seu auxílio, o seu auxílio saúde, a sua pedido de aposentadoria, auxílio maternidade. O assentado comprova, por meio dessa declaração, que ele emite automaticamente no site do INCRE, através da Sala da Cidadania. A partir da semana que vem, o consumidor vai pagar mais barato para fazer ligações locais e interurbanas. E as operadoras terão de aumentar os investimentos nas redes para oferecer mais qualidade e garantir melhor atendimento aos consumidores. Receber ligações onde estiver e ainda contar com acesso à internet fez com que o celular tomasse o lugar do telefone fixo. Hoje, poucas pessoas dispõem de uma linha fixa em casa. Eu uso mais o celular. Por quê? Porque a facilidade de onde você está, onde você estiver, você pode usar, né? Comunicar. Eu tenho telefone fixo, eu uso na minha sala telefone fixo, tem também na minha casa, mas o que mais usa, se você quiser saber, é o celular. É porque você anda para onde você precisar, de emergência você tem como usar, e o fixo só em casa, mas... O telefone celular é mais prático, dá menos problema nas contas, com ligações interurbanas e tal, então ficou anti-econômico você tem. A partir do próximo dia 25, quem tem telefone fixo poderá pagar uma conta mais barata no final do mês. O preço das tarifas das ligações locais e interurbanas de fixos para móveis vão diminuir. Quando você faz uma ligação de um telefone fixo para um celular, a operadora paga pelo uso da rede móvel. Esse valor é repassado para o usuário. Agora, essa tarifa vai ficar mais barata e o consumidor vai pagar menos. Os valores das chamadas locais terão redução entre 16% e 19%. Já para as ligações interurbanas, a queda será entre 7% e 12%. Novas reduções deverão ocorrer até 2019, segundo a Anatel. O valor cobrado de uma operadora pelo uso da rede de outra, a chamada taxa de interconexão, já chegou a responder por 70% do custo de uma ligação. Hoje, esse percentual é de 28%. A agência está reduzindo as tarifas de interconexão e o que gera esse impacto nas tarifas para os usuários finais. Impacta diretamente 25% de toda a base de telefonia fixa, que são aqueles usuários que têm o plano básico, mas potencialmente ela impacta em todos os usuários, porque o plano básico é o que nós chamamos de preço teto. Na medida em que esse preço vai caindo, o preço de todos os usuários que usam planos alternativos também vai caindo. Nós voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho